Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo aqui com vocês mais um vídeo e mais uma especificação de um processador pessoal, processador Intel Pentium G860, essenciais que a coleção de produtos com processador Intel Pentium mais antigo, o codinome a produtos com denominação anterior da Sandbridge, segmento vertical desktop e o número do processador é um G860, litografia de 32 Nm e especificações da CPU, número de núcleos 2, número de trenders 2, frequência baseada em processador é 3 GHz e o cache de 3 MB Intel Smart Cache, velocidade do barramento de 5 e o TDP 65W, informações complementares, opções integradas disponíveis, ficha técnica, explicações de memória, o tamanho máximo de memória de acordo com o tipo de memória é 32 GB, o tipo de memória é DDR3 de 1066 chegando a 1333 MHz, o número máximo de canais de memória é 2, a largura de banda máxima da memória é 21 e o gráficos de processador, o gráficos do processador com gráficos da HD da Intel para a 2ª geração de processadores da Intel, frequência da base gráfica de 850 MHz, máxima frequência dinâmica da placa gráfica de 1.10 GHz, Intel, CanSan Video, não, tecnologia da Intel em True 3D, não, interface de vídeo flexível da Intel, FDI, sim, tecnologia de alta definição da Intel Clear Video, não, e número de monitores aceitos são 2, opções de expansão, revisão de PCI Express 2.0, especificações de capsulamento, soquetes suportados, FCLGA-1155, configuração máxima da CPU é 1, o TQS 69.1 graus e o tamanho do pacote 37.5 mm, tecnologias avançadas, compatível com a Intel, OpNerm e memória, não, tecnologia da Intel Turbo Boost, não, tecnologia da HT da Intel, não, Intel 64, sim, e o conjunto de instruções a 64 bits, extensões o conjunto de instruções da Intel SSE 4.1 e 4.2, estados ociosos, sim, tecnologia da Winset, Intel, da Speed Step, sim, tecnologias de monitoramento térmico, sim, acesso de memória rápida da Intel, sim, e acesso de memória flexível da Intel, sim, segurança e confiabilidade, 9 instruções da Intel da ES, não, Intel Trusted Execution, tecnologia, não, e bits de ativação de execução, sim, tecnologia de virtualização da Intel VT-X, sim, tecnologia de virtualização da Intel para ES dirigida para VT-D, não, Intel VT-X, com tabela de páginas estendidas da EPT, sim. Pessoal, esse é um processador de segunda geração, processador Intel Pentium G 860, 3MB de cache e 3GHz, bom, Socket LGA1155, espero que tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, Alexandre o Grande, e até a próxima.